Bom dia pessoal, tudo bem? E aí pessoal, tudo bem? Bom, para quem nos conhece, eu sou o Márcio e eu sou a Janaína e nós somos o projeto MJ Viagens por Terra. Estamos na rodovia Regis Bittencourt, sentido Curitiba. Nós vamos para Curitiba? Não, a gente está sentido Curitiba. Aonde nós estamos indo? Então, fica até o final aí galera, aqui a gente vai chegar em uma cidade, uma dica, é praia. Você já está nos seguindo? Já se inscreveu no nosso canal? Então, antes de continuar assistindo... Já deixa aquele like clássico. E vem com a gente aí, que hoje é dia de um rolê bem da hora, bem legal. Então, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. E aí E olha, uma boa dica aqui para dar uma descansadinha aqui. Tem uma área externa aqui bem bacana, ó. Tem um laguinho de carpa ali atrás, ali eu vou mostrar para vocês. Nossa, o lugar é muito gostoso aqui. E bem na Serra do Cafezal aqui, né? Vou mostrar para vocês aqui um pedacinho. Como assim, falso? E aí, ó. Ah, é? Ah, galera, os passarinhos são fake, tá? Mas tudo bem, vale a pena. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Chegamos em Cananeia, considerada por alguns historiadores portugueses e espanhóis, a cidade mais antiga do Brasil, cinco meses antes da fundação de São Vicente. Porém, por falta de documentação oficial que comprove tal fato, São Vicente é oficialmente a cidade mais antiga do Brasil. O centro histórico de Cananeia ainda preserva o estilo arquitetônico, adotados pelas primeiras casas desde o período colonial, até o final do século 19. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Isso aí, pessoal. Chegamos aqui em Cananeia. Então sábado e domingo e feriado é R$18,00, a gente está aguardando aqui, até as 14 horas a balsa é de 30 e 30 minutos, passou das 14 horas é de uma em uma hora, então vamos lá. É isso aí pessoal, chegamos aqui na Ilha Comprida, a gente está bem no sul aqui da ilha e a gente vai ver um lugarzinho aqui para a gente tentar fazer um wild camping. E aqui nesse lugar que a gente está, nesse local aqui, a gente já viu placas ali que é proibido acampar, mas a gente vai dar um giro aqui, olha. Pegou meu pé, nossa água, a água está morninha, então pessoal, voltando aí, a gente vai ver a possibilidade de subir um pouquinho mais para ver se a gente consegue fazer um wild camping aí. Aí a gente mostra para vocês o lugar, beleza? Então fica com a gente aí, até daqui a pouco. É, resolvemos sair daquela prainha lá que a gente mostrou para vocês. E agora a gente vai fazer um off-road aqui na praia, que é o único caminho que tem, né? E aí